Em cima do pato, com Edilene Lopes. Edilene, interlocutores afirmam que o presidente Lula deve sancionar o projeto de lei que acaba com as chamadas saidinhas para presos. Em datas comemorativas, o que você traz de apuração para a gente dos bastidores, hein Edilene? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Pois é, apesar de não ser uma pauta encampada pelo governo, entre petistas e aliados governistas com os quais eu conversei ontem, inclusive com líderes, a informação é de que o Palácio do Planalto deve sancionar a lei da saidinha. Apesar de haver uma pressão de defensores dos direitos humanos e da população carcerária, sob o argumento de que o convívio com a família é fundamental para a ressocialização do preso. No entanto, depois da morte do sargento Dias em Minas e de todos os casos em que detentos saem, não voltam ou cometem crimes durante a saidinha, para o governo pegaria muito mal do ponto de vista da avaliação popular vetar essa lei. Embora nada impeça o presidente de dar um veto parcial, por exemplo, ao texto. O que também seria um tiro no pé, porque o Congresso derrubaria esse veto. Para todo mundo em casa entender, pela lei atual, que está valendo por enquanto, detentos que cumprem regime semiaberto podem sair da prisão cinco vezes ao ano por sete dias corridos para visitar a família, estudar, participar de alguma atividade de ressocialização. Pela nova lei, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, só podem sair para estudar. Já era data comemorativa, já era passeio em casa, em outras ocasiões que não seja uma ocasião para saída de estudo, para atividades que sejam formais. Esse texto foi alvo de muita disputa na Comissão de Segurança Pública do Senado, passou depois de muita pressão e após a morte do sargento Dias em Minas, e agora Lula tem 15 dias para decidir se sanciona ou veta a matéria que foi aprovada no Senado e na Câmara. Pelos líderes, pelos petistas, pelos aliados do governo com os quais eu conversei, a lei será sancionada. Eu também conversei com o senador Petecão, que é o presidente da Comissão de Segurança Pública no Senado, e ele disse que não tem informação sobre veto dessa matéria pelo Palácio do Planalto, ou seja, ao que tudo indica, vira lei PL Sargento Dias, que foi aprovado no Congresso Nacional.